Olá meus queridos, 1, 2, 3, o Eric tá sincronizando o vídeo, agora a gente não precisa mais sincronizar o vídeo, agora a gente temos tecnologia nova aqui no nosso canal, vamos continuar aqui com o nosso Sonic Lost, calma, calma Sonic Lost World, tecnologia nova, vamos lá, ó, você escolheu, ó, opa, ó o bichinho Lorena, que dó ó, olha lá a carinha dele, tá triste, tá triste o coelhinho, a minha salsicha, a minha salsicha, caiu a salsicha da Lorena, vocês sabem que a Lorena, a Lorena, sabem que se você cai no seu lado, caiu a salsicha, a salsicha da Lorena, a Lorena falou que ela queria o que Lorena? Participar, como que foi? Participar, Eric não morre não, por enquanto eu tava jogando, o Eric ainda tá jogando, daqui a pouco eu sei que o jogo vai ficar bem mais difícil, porque eu conheço, Sonic, daí eu assumo de vez, né Eric, quando o jogo ficar numa dificuldade estratosférica, uh, se eu tivesse correndo, você pegava duas, 14lebricinho ver... A余奇chinha! Vai trocar a fraldinha da chorida... Vamos prender o cabelo da Lorena enquanto isso. Ah, não tá aparecendo sua carinha lá, Lorena. Vem mais pra trás aqui. Olha que bonitinha a Lorena. Olha a Lorena, que belezinha. Prender o cabelinho aqui enquanto o Eric joga. Uh! Olha esse bicho. Um verme gigante. Vamos, Eric. Vamos lá, Eric. A areia não deixa eu ir. O Eric joga Sonic devagar. Ele tá jogando Sonic como se fosse robocop. Não, é porque aquela parte da areia não deixa eu ir. O Sonic tá andando com a mesma velocidade do robocop aqui. Tá andando jogando. Ué, desistiu? O que é esse cactos aqui? Tira a vida? Ah, é verdade. Ah, não, então. Mas aí que tá, Eric. Aí que tá o segredo. Calma, não, calma. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Eric. Vou ter zoado aqui. Mas o que acontece é que você tem que andar no caminho. Olha o verme aí. Olha o verme, Lorena. Ah, a gente tem que matar esse bicho, né? Já sei. Por quê? Ele tem no Sonic... Qual que é o Sonic que ele tem? Sonic Generations? Tem todos, na verdade, né? Ah, meu Deus. Sabia que eu gostei. Parabéns. Vamos lá. O que é aquele negócio lá embaixo? Não, aquilo é o checkpoint, velho. Embaixo? Isso? Ah, isso é um cristal que faz o negócio se mexer, né? Ah, se a gente pressionar o botão e não andar... Ah, já morreu o inimigo, então. Então, beleza. Será que a gente tem que ir por aqui? Não. Então, vamos por aqui mesmo. Ah, eu esqueci que o Sonic tem uma habilidade meio tipo do Shinobi aqui. Ele anda pela parede. Não morreu. Parabéns, parabéns. Eu falei não morreu. Tenta pegar o cristal pra... Ah, dá pra gente escapar desse inimigo. Ah. Se a gente chacoalhar, a gente escapa dele. Mas no Sonic original, se a gente... O que é, papai? O que é, meu anjo? Eu vesti com você. Hã? E aí, Lorena, fala alguma coisa aí pro Eric. Egiptos. Egiptos? Olha, essas são a mistura do Brasil com o Egito. O Eric tava aprendendo sobre os deuses... Não do Egito, né? No Egito também tinha um deus, né? Grécia. Da Grécia, olha. Mas no Egito também tinha. No Egito tinha o... Era o Ramsés. Ramsés, Ramsés. Só que o que acontece? No Egito, os faraós, eles eram considerados... Eles se achavam deuses, né? Então isso era uma coisa interessante do Egito. A dainha. A dainha. Eu não gostei desse negócio de andar na... Eu não gostei desse negócio de andar na parede, não. Isso não tá a ver com o Sonic, não. O que você acha dos vermes, Lorena? É aqui. O que você acha dos vermes, Eric? O que é aquilo? Será que tem um combo de acertar um monte? Não. Nossa, você viu? O que? Sei lá, mas tem que testar de areia. Ah, meu Deus. O importante é ter um anel. Um? Um anel. Você não precisa fazer nada. Nossa, ele é foguinho. Ah, parabéns. O que é isso aqui? O vermes tá cuspindo um negócio pro gente. Nossa, é difícil mesmo. Eu zoei com o Eric. Ah, por isso que você tem que voltar pra estrada, tá vendo? Zoei tanto com o Eric, Eric. Arainha. E aqui a gente tem que fazer outra coisa. Olha. Esse bichinho. Mas eu preciso dele. Precisaria, agora não precisa mais. Vamos em frente. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Eric? Só cenário? Não sei como a gente pega aquele bichinho lá, não. Eu tenho uma salsinha pra... Mar. Canta a música da salsinha aí. Eu tenho uma salsinha pra... Mar. Pra mar? Como assim? Tudo maluco essas crianças. Ah, eita. Nossa. Uh. Você imagina? Só descrola, só descrola. Arainha. Ganhamos, ganhamos, mano. E pedi pedi para a camada da... Go for a sign de carinha, gente. Arainha. Que fala go for... Arainha. Go for a sign. Arainha. Arainha. Aquela arainha. Aquela piquinha. Ô, saco. Aquela arainha pica. Aquela arainha. Arainha. Ah, é de burro. Aquela pica. Aquela pica. Arainha pica. Não mexe na aranha pica. Se mexe na aranha pica. Tomei uma picada, né, Eric? De uma aranha? Dei uma picada de mosquitinho. Aranha. O verbo cabe na hora. Mosquitinho aranha. Só que se você... Três anos. Mosquitinho aranha. Não, se você encostar no corpo do verme, não tem problema. O problema é se encostar na boca do verme. Não vou nem pegar aqui, não. Se vai for lá, verme. Aqui vai ser verme também, né? Com certeza? É, vai também ser. Certeza? Mundo cheio de vermes aqui. Não, não, não. Aqui é bem sacado, bem sacado essa parte. Ué, parou? Não, não. Ui, que medo do verme. Ui. Aqui eu não vou nem pegar essa vida. Ai, ai meu Deus. Acho que eu vou pegar a vida sim, meus queridos. Não, não vou pegar não. Desisti. Valorizo mais minha vida atual. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uuuuh. Ah. Tô melhorando. Tô melhorando nesse jogo. Começamos mal, mas tamo melhorando. Não. Com certeza vai ter verme aqui. Ah, a Lorena tá comemorando que a gente tá... Foi pouco? Ué, mas como a gente sobe? Toar o diabo. Eu não entendi direito essa mecânica. Não faz sentido, Eric. Ah, tá. Já sei. Ele só dá o all jump se você estiver correndo normal. Não se você estiver dando dash. Entendeu? Aí ele anda na parede normal. Tipo o príncipe da Perse. Ele é o Sonic da Perse. Opa. Sacanagem, Eric. Quer ver que vai sair mais um aqui? Falei. Que eu passei no meu... Olha o verme, Lorena. Olha o verme. Sim, já. Limpando o verme. O que? Limpar o verme. Como que limpa o verme, Lorena? Tem uma passagem secreta lá em cima, né? Você conseguiu. Como que limpa o verme? Será que a gente vai lá em cima? Como que limpa o verme? O verme tá sozinho. Tem que limpar. É tão sozinho o verme. Eba. Eba. Ah, tá doido com os exercícios. Quer saber? Vai pra lá. Não, meus queridos. E eu acho que é pra ganhar só uma estrela? Uhum. Vermelha? Uhum. Você tá louco. Por que você falou que você tá louco? Você tá louco. Por quê? É uma piadinha, Eric. O Eric não entende. Ele entende tudo literalmente. Essa fase é muito parecida com o Mario também, Eric. Ah, não sabe. Eu sei esse mundo do Mario World. No Mario World, é Mario 3D World. No Mario World. É, tem no Word também. No Mario World. Meu Deus. Meus Deus. Vamos lá. Só que não dá pra fazer um background de areia no Mario Maker. Opa. Puzzle. Não tem, né, no Mario Maker. É verdade. Não dá pra ser de queiro. Parabéns. O que é isso? Ah, se ele usar o dash, ele sobe na árvore. Ele gira. Ele gira em cima da árvore. Podia ter a areia movediça, né? Não é bem areia movediça. Oi, Corny. O que foi isso? Ah, tá. A gente tem que fazer esse verme sair. Não sei. O salão deve ter algum ver. Por que que a gente tem que fazer o verme sair? Não sei. Ó, esse é o Sarlacc. O que é Sarlacc? Aquele monstro que comeu o Boba Fett. Lembra no episódio 6? O Boba Fett morreu por causa de um Sarlacc. O Boba Fett morreu? No episódio 6. Meu Deus. Olha o Mario, olha o Mario aqui. Então hoje eu vou colocar o Boba Fett deitado pra ele ser morto. Ah, o Eric tem um relóginho do Boba Fett. Não, eu vou colocar ele deitado pra ele ser morto. Não, mas depois ele ressuscitou o Boba Fett. Ó, quando? Sabe que a gente vai morrer? Mas aqui tem um relóginho do Boba Fett. Terminal. Ô, difícil essa fase, hein? De um relóginho... Mas divertido, eu gostei. De um relóginho de piquete. É verdade. Gostei dessa fase. O que você achou da fase, Eric? Legal. Simpática, simpática a fase. Tá vermelho. Não, não tá mais. Agora tá assim que você... Agora tá vermelho. Vermelho. Como que faz você vermelho? Ó, vamos ver. Ih, a gente completou uma aí. Spin Dash por pelo menos dois segundos. Agora vai colocar ele. O Spin Dash não é tão fácil quanto é. Olha, outra imitação de Mario, Eric. Eles pegaram o Mario inteiro. Tipo, vamos fazer igualzinho, Mario. Tem um bi vermelho. Qual é o request, Eric? Tem um bi vermelho. Continuamos com 500 rings. Eu não vi a outra. Não deu tempo de ler. E aí, 750 rings. Ó, Eric. Fala, me dá saída. A passão da leda. Vou dar pro Eric. Breaking. Olha, Breaking the Magician Code. Como é que é? O Eric tá viciado no Mr. M agora, meus queridos. Ele tá assistindo todos os vídeos do Mr. M. Quem é esse? Olha que bonitinho esse vilão. Se tivesse um amiibo dele, eu ia gostar. Ó, podia ter um amiibo do Robotnik, né? Olha que bonitinho. Comendo sobrinho. Esse é um vilão? É um vilão, Lorena. Esse também é um vilão. É um vilão também. Tem vários vilões. Tem vários vilões. Vamos ver quem mata a bosta. Tá com medo? Bonita essa fase, hein? Qual é o vilão bonzinho? Fase bonita. Nossa, que isso? Tem que desviar, né? Vamos lá. Opa! Jogo bom. A inimitação do Mário. É que eu achei que ele tinha espinha, esse inimigo. Olha que legal. O que foi isso? O que é isso? Nossa. Nossa. Você tá maluco. Ele começa a jogar o negócio na tela. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. O que é isso? São os vilões, Lorena. Qual vilões? Os vilões. Tá no túnel. Ai, quem vai jogar o negócio na tela? O vilão está no túnel. O vilão está no túnel. Não, é difícil. O vilão está no túnel. Não joga, não joga. Calma. O ZNG da penda no túnel. O que é isso? De quebrado. O ZNG da penda no túnel. O ZNG da penda no túnel. O ZNG com o vilão. Beleza, matamos esse corno. Uh, eu gostei desse daqui. Meu, esse jogo é legal, meus queridos. Gostei desse jogo. O pessoal falou mal pra caramba, gostei. Divertido. Tem o ZNG. Ele mudou um pouco o conceito, né? A jogabilidade do ZNG. Jogabilidade. Jogabilidade de um canal. ZNG. Ah, o Eric gosta de jogabilidade, o canal. Ô, meu Deus. O ZNG. É sério, Eric. É sério? É sério, Lorena. É sério, Lorena. Ah, aquela flor foi um checkpoint. Por que que quando fica preso morre? É sério, Lorena? Sim. Por que que quando fica preso morre? Sim. Por que que eu fico preso? Se fosse fácil, Eric? A neném só os dias. Ai, eu tô com o nariz coçando. Ai, ai, ai. Eu tô com o nariz coçando e morri. Por causa disso. Ai, ai. Socorro. O problema é que eu tô comendo cabelo aqui da Lorena. Comendo cabelo? É muito difícil, Eric. Nem tenta. Nem tenta porque é difícil. Não, eu vou deixar o Eric tentar, vai. Eu nem tento. Vamos ver até onde o Eric morre. Falei que ele morre. Esse negócio de encostar. Essa parte é sacanagem. Esse negócio de encostar é sacanagem mesmo. Saca. Saca salsita. Podia fazer alguma coisa melhor. Aí depois você tem que chacalhar o controle. Cortando a salsita. O Eric tá achando que o jogo é pra win. Cortando a salsita. Nossa senhora. Que difícil. Quantas vidas a gente tem, Eric? Tô com medo. A gente tem uma vida. Sério? Calma. Pode faltar naquele lugar, por favor? O que você quer, Eric? Pra que aquele lugar aqui tem um one-up. Ai, ufa. Termina, termina. Termina. Tinha aqui naquele floor. Ele caiu. Tinha aqui na floor. Agora eu vou no tonal. O que é isso? Ele não caiu. Cheat? Aprenderam com a Nintendo, é isso? É o Sonic Tina aprendendo com a Nintendo? Eu dou-me cuidado, ele foi no tonal. O que que é isso? O que que é isso? Não sei o que é, eu só sei que tá legal. Vamos cair nele, né? Esse é um Trang. Olha lá, Lorena, quem apareceu? Um Boss. Um Boss, exatamente. Um Boss. Vamos cair em cima dele. O que que vai acontecer? O que vai acontecer? O Boss caiu, eu posso... Ah, meu Deus. Ele inverte. Salsicha. Ah, tá porradinha normal. Precisa das sombras. Nossa, que física zoada. Que física zoada. Mas ele vai morrer. Tira. Ah, só se ele voltar. Olha, tá dando sorte. Isso foi uma sorte que nunca mais conseguiria me fazer um negócio desse. Ele vai virar. Salsicha pra Salsicha. Ele vai virar. Ele vai virar com zero lives ainda. Agora você me deixou com medo. Zero lives, meus queridos. Se a gente passar desse Boss aqui... Com zero lives. Vamos, meu Deus. 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 É um carinha diferente. Mudou a carinha, né? É uma carinha com menos no carinho. É verdade. A gente já pula. O truque é a gente já pular. A gente já pula e já vai para o outro lado. Última vida. Que medo. Eu tô ouvindo. Que medo. Morre. Morre. Olha, lembra que o nosso canal não tem gritos. O nosso canal é screen free. Screen yes. Aê, criançada. A galinha pois é, Mônica. A galinha pintadinha. A galinha pois é, Mônica. Você que é a Lorena. A Lorena tá meio maluca. Olha lá, Lorena. Conta aí. Vê o que você tá vendo aí. A galinha pois é, Mônica. Que lindo. Que lindo. Vamos ver. Eu vou ser sincero. Eu não tô prestando muita atenção na história. Você tá, Eric? Tá? O que que tá acontecendo então? Resume a história aí. Tudo tá caindo. Tudo tá caindo. Tudo tá caindo. Um bom resumo da história. Tudo tá caindo no jogo. Tá caindo no jogo? Eu estou derretendo aqui, meus queridos. Olha só. O que é isso? Tomando suquinho. Tomando suquinho. Eles vão ver isso e eles vão ficar com sede. Tô com sede. Falei? Tô com sede. A gente já vai terminar esse gameplay e todo mundo toma água. Shut it down. Essas crianças tão derretendo aqui e eu tô derretendo com essas crianças no colo. A máquina não está instável. Vamos ver. Esse é o grande vilão, hein? Esse monstro. Segundo, nós não queremos destruí-lo. Falta por si. 750 rings, Eric. Qual que é a outra coisa? Eu não entendi porque é uma estrela só. Uh, muda de docinho. Não, papai. Não adianta pegar a vida, né? Não adianta pegar a vida agora. Gente, tem zero. Então. Gente, tem zero. Não vai morrer, né? O que vai ganhar aqui? Run along the wall for at least 10 seconds. Tá esperando sete, sete e um. Muito bonita, gente. Ah, a gente tem os itens, Eric. Olha aqui. Sete. Que interessante. Nossa, vamos tirar um desses sapatos. Sete, jura de. Ué, mas como que eu uso o item? Sete, sete, sete. Um, 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 sete, sete, um. Ah, tá. Precisa salvar 300 bichinhos pra abrir esse. Um, 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 sete. Não, a gente salvou mais de 300. Um e sete. Vamos lá. Sete, um. Uh, uma fase psicodélica, Eric. Faz de docinhos. Olha, Lorena. Tô com fome. Bolinha. Você é muito influenciado, Eric. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. O Eric que vê o docinho, ele é tipo a mãe dele. Ele vê a comida, ele quer. Tô com fome. Tô com fome de docinho. Tô com fome de docinho. Tô com fome de docinho. Tá bom, mas fome de docinho. Vamos lá. Tô com fome de docinho. 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 Olha lá os docinhos. Tô com fome de docinho. Olha o óleo. Fome de óleo também. Tô com fome de docinho. Tô com fome de óleo. Tô com fome de óleo. Tô com fome de óleo. Tô com fome de docinho. 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 Só um chocolatinho, né? Esse me deu fome também. Eu quero um chocolatinho. Esse me deu fome. Eu quero um chocolatinho. Oita, nós. Amigos. Amigos. Tô com calor. Tô com calor. Vamos lá. Temos que salvar os bichinhos aqui, ó. Bichinho. E bichinho. Vamos lá. Ops. Ah, ele consegue pegar o chocolatinho. Tipo o Bullet Bill do Mário. O Bullet Bill do Mário? Ah, que ruim. Ainda bem que fica no check-out. Pior que é a última vida, né? Novamente. Vamos ver. Vamos ver se a gente passa vergonha aqui. Eu acho que a gente vai passar vergonha aqui. O pior é que essa fase nem é tão difícil. Eu tô com fome de tassinho. Essa fase em si nem é tão difícil. Eu tô com... Eu quero um chocolatinho. Não! Eu quero um chocolatinho. Eu quero um chocolatinho. Eu quero um chocolatinho. Tá bom. Quero tudo comidas. Quero tudo comidas. Anéis. 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 Bullet Bill. Anéis. É, eu acho que é uma fase secreta mesmo. Um local secreto. A fase foi bem curtinha, hein? Bem curtinha. Agora o boss. Eu tô segurando a nenê. Agora o boss, hein, Lorena? O que você acha de boss? Cante. Não sei se é boss, não. Cante? Cante é o boss. O boss é Cante? Não, Cante. Cante? É Cante. Sabe que um nome... Eita. Sacanagem. Qual que a gente vai dar descarte aqui? Acho que a botinha é sempre menos importante. Botinha sem meia. Que que é a botinha do boss? Botinha sem meia. Não. Que que é a botinha? Tem nada escondido? Que que é a botinha? Eu acho que a gente vai passar a verdade. Molinho do papai. Molinho. E olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho do sanduíche dele. Eu gostei desse personagem. Eu ia querer um amiibo dele. Eita. Dá uma porrada de sanduíche. Dá um amiibo do Sonic. Você quer do Sonic? Imagina ele tomar uma porrada de um sanduíche. Eita. E aí? A piadinha? A piadinha? A piadinha? Uhum. Time Attack! Uuuuuh! Time Attack! Nossa, não pode gostar disso. Não, é um time attack. Que jogo tem o time attack? Donkey Kong e esse jogo. Donkey Kong? Eu achei que você ia falar o Rayman. Ah, o Rayman também tem o time attack. Sonic, dois, um... Vida? Ah, é verdade. Epa! A solstice a neneta, mãe da pelíncia. Inky, Blinky, Winky e Pinky? O que você está falando? É os nomes do Ghost do Pac-Man. E o que que tem a ver isso com o Sonic? É porque eu tenho o Sonic, porque eu tenho a roupinha do Sonic do Mario Maker que eu não tenho. E a roupinha do Pac-Man do Mario Maker que eu não tenho. Olha, ganhamos uma outra lula. Que coitazinha. O que é ele? Se a gente apertar o... O que é? A gente vai ter que usar esse bicho aqui de alguma maneira. Vai ter que aprender a usar, né? Será que é o Color? Ah, é o Color. Olha, que interessante. Olha só que interessante. Come attack. E quando a gente pega outro, ele recupera. Ah, é tipo do Sonic Colors, né? Também tem isso. E no Sonic Generation tem um pouco disso também. Tem um bicho atrás da gente? Ah, que bacana. Gostei, hein? Gostei. Gostei dessa mecânica. Tô gostando desse jogo, meus queridos. Falaram mal. O pessoal gosta de mimimi, né? Tô gostando desse jogo. Tô achando um bom jogo. Nossa, o que é isso? O que é isso? O cara da sulfa tá dançando. Qual que é o cara da sulfa? Você tem que acertar esse bicho? Tem que acertar no piso Você achou que não era Pronto, mais uma vida Vocês viram essa recuperação Mais uma vida Ganhamos 3 ups E cumprimos a missão O que aconteceu? Foi uma recuperação Extraordinária, meus queridos A gente estava na última vida Enfrentamos o boss E agora recuperamos tudo E vamos ganhar mais uma vida Se tudo der certo Ganhamos mais uma O que ele falou? O Eric ele é rápido A berinjela tem uma salsicha A berinjela tem uma salsicha Finalmente um loop Não teve loop até agora Teve? Teve Tá nóis, quase Olha que ruim Já teve lá por cima Fazer a vida Fazer o que? A gente escolhe os caminhos da vida Que a gente quer percorrer Eu escolhi essa parte de baixo Tudo na vida é assim A gente escolhe o caminho que a gente percorre Certo, Leric? Leric 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 B Uh Sabe o que é Leric B? Eu não vou pegar ela não Por quê? Não vou pegar porque o risco de morrer aqui é grande Parabéns Esse negócio vai cair, né? Sabia que vai cair? Ah, sim Vai, mais uma vida aí, vai Por favor Mais uma vida Olha só Ganhamos um monte de vida aqui E agora vai ser o boss, Leric Pera aí, não bate não Que vai fazer barulho aqui Fica ruim Vamos lá Ah, vamos enfrentar o boss Pera aí Pera aí, pera aí Vamos lá Vamos se concentrar no boss Monde que o Sonic tá? Pra acabar Pra acabar o gameplay Pra acabar o gameplay Acabar o gameplay A minha berinjela Cadê o Sonic? Ah, tá A minha berinjela Quando ele dá esse pulão A minha berinjela Ele enterra o Sonic Então a gente tem que pular na hora que ele pula Calma, depois a gente pega a berinjela O problema é a berinjela, meus queridos Ah, mudou a mecânica Como é que faz? Aqui Aí, vamos lá Drill Onde que ele tá? Não sei Vamos procurá-lo, né? Mas não Antes de eu Ir pra lá Ir pra lá Difícil, hein? Difícil, mas bom Tô gostando do jogo, hein? Olha Surpreendeu Eu não esperava que fosse tão bom assim Eu prendi a salsicha Prendi a salsicha O que é isso? Nossa, não deu pra cá Pera aí Esse mamone A salsicha Tem que desviar Calma, precisamos do anel Se é anel Sabe que não temos nada na vida Se não tivermos anel Três anéis Três anéis 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 Morreu Três anéis É isso? Sério? É Eles fazem os subbossos tão facinhos Aí chega no último, né, Eric? Já sabe o que acontece no último, né? O quê? A gente fica maluco Pra tentar matar Que foi o que aconteceu em todos os sonhos que fizemos séries aqui no canal Lembra? Lembra ou não? Lembra no... No canal A gente chega A gente chega A gente... O que é head? Fala aí, Eric, pode falar Head é assim Head é cabeça Aqui Head E... E olha lá, olha lá O que é assim? Ixi E cabelo, como que é? Hair 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 O que mais você quer saber? Hair 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 Esse vídeo tá comprimido demais, né? O que é tos? Tem aqui menos compressão O que é o que? O que é tos? Tos? Tos é dedão, né, Eric? Dedão do pé? É tos O Eric tá maluco aqui O Eric tá falando O Eric tá falando muito Porque ele tá com som aqui, ó Eita, nós O que é isso? Head Shoulder O que é shoulder? O que é shoulder? Ombro Por que todo mundo tá matando o Sonic? Ué, porque são inimigos, né? Aqui Só Tá aqui Aqui Olha só, hein? Uh Eu gostei desse daí Esse daí é o meu favorito Eu gostei Aí aquele outro que a gente enfrentou agora também achei legal o design Onde que ele tá? O que a gente enfrentou agora? Eu tô tentando não Acho que ele não tá Acho que ele morreu, né? O que? Aquele lá que a gente enfrentou agora Que tem um design bonitinho Que é gordinho Vamos lá Cubot Fugiram, Tony? Ué, será que agora ele vai ficar amigo do Robotnik? A salsicha nenê Vamos ver o que a gente conseguiu aqui 750 conseguimos? Minha palinzela Sim Congratulations Minha palinzela Vamos lá Peraí, já alinha A minha palinzela Peraí Isso é um item? Você quer descer? Vamos encerrar o vídeo então, meus queridos? Pegamos o item aqui O Eric é um salsicha em fundo E é isso, meus queridos Com mais esse mundo Terminamos Vamos ver qual que vai ser o próximo mundo Só vamos entrar lá pra ver como é o mundo O que que é? Três anos? Não Ah, não Esse a gente conseguiu também Aí a gente ganha mais um item Que a gente não vai conseguir usar Que legal a gente não usar esses itens, né? Parabéns O que que é parabéns? Ué, porque a gente não A gente não O que que é parabéns? É tipo Mario Mais uma coisa imitação de Mario, né? O que que é parabéns? Parabéns Parabéns Ué, voltou pra floresta? Não Ou vai ser mundo de água? Mundo de água Talvez, né? Tem cara de ser de água, né? Ui Vamos ver aqui Quais que são os requests? Quais que são os requests? Tick anivin Tick anivin Tick anivin Use Indigo Asteroid Mas o Eric Ele é muito rápido Eu não consigo ler tão rápido É isso meus queridos O próximo então vai ser O Tropical Coast Mundo de água Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente Adiciona seus favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal Valeu E beijo no coração Beijo no polegar Beijo no polegar Beijo no polegar Tchau Tão se debandando Não é o Eric? O Phil O Phil O Phil Valeu Meus queridos Tchau 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 Tchau